Boa tarde, pessoal! Que bom estar aqui com vocês! Espero que todos estejam bem, seguros enquanto essa vacina não chega e, acima de tudo, que estejam tão animados quanto eu para conhecer a logística iFood, conhecer um pouco melhor a logística iFood. Estou muito animada para compartilhar tudo isso com vocês e, claro, para me apresentar, sou Fabi, estou a bordo do Foguete iFood há dois anos e meio na logística, trabalho na área de inovação, sou coordenadora de iFood Pedal e vai ser um prazer enorme dividir um pouco dessa história com vocês, porque em dois anos e meio, gente, mudou muita coisa. A gente tem aprendido tanto com vocês, com o nosso negócio, que vai ser um prazer trazer todos esses pontos para vocês e dividir um pouco do amor e do carinho desse time, porque eu confesso para vocês que é uma honra trabalhar em um time tão apaixonado por resultados, que busca trazer tantas coisas, potencializar negócios, potencializar pessoas através do nosso ecossistema todos os dias. Vamos lá? Como primeiro passo para a nossa apresentação, quero também já propor um combinado com vocês. Combinado é o seguinte, vamos esquentar os motores, mas para que ao longo dos próximos minutos nós possamos curtir esse momento e aprender demais, vamos nos conectar aqui? Quase olho no olho estamos, mas vamos nos conectar e seguir juntinhos toda essa jornada do pedido. Por que conectar, Fabi? Porque a logística é isso, a nossa fome é conectar pessoas, conectar o nosso ecossistema, conectar a fome de todo mundo. E para isso eu quero vocês bem juntinho comigo para que a gente possa contar toda essa história do começo ao fim. Bora? Pessoal, ao contrário do que muita gente imagina, o iFood não nasceu fazendo a logística. Não dá nem para imaginar a gente sair na rua hoje, não ver uma mochila do iFood, alguém pedindo um iFood, imaginar o celular sem o aplicativo do iFood. Mas o iFood não nasceu fazendo toda a logística. Ao contrário, nós iniciamos com o que vocês conhecem como plano básico, como marketplace, ou seja, os restaurantes parceiros do iFood publicavam na nossa plataforma os seus cardápios, os seus negócios e ofereciam para clientes iFood aquilo que eles entendiam que era o seu melhor cardápio. E os clientes, ao mesmo tempo, buscavam na nossa plataforma a fome que eles estavam procurando naquele momento. Acontece que pensar todo o processo de logística para um restaurante que não era especialista nisso poderia ser um pouco confuso, né? E o que acontece nesse momento é que o iFood começa a pensar como ajudar os restaurantes para que vocês possam fazer o prato principal. Foco na comida, na experiência, no aroma. E deixar para o iFood toda a parte da entrega. Garantindo que o iFood entregue para os seus clientes a comida no tempo certo, quentinha, com uma experiência de ponta a ponta e recheada de tecnologia, que é a nossa especialidade. E foi assim, com esse propósito, que a logística do iFood começou. A gente quer rechear a experiência dos clientes, de vocês, com a nossa tecnologia. E que vocês se preocupem com o que é fundamental. Que é uma comida deliciosa que eu tenho certeza que todos vocês estão mais do que acostumados a preparar. Bom, essa tecnologia toda, que todo mundo, né? Os restaurantes tinham antes que fazer sozinho. Como que o iFood aprendeu e criou essa tecnologia? Vou contar para vocês agora. Através da inteligência artificial, gente. É isso mesmo. O que a gente fazia antes de forma humanizada, a gente passa a oferecer para os restaurantes uma forma inteligente de fazer essas entregas. E o que a gente considera para fazer esse mapeamento, como a gente faz essa logística? A gente considera a área que esse pedido será feito. Quando a gente fala área, a gente considera duas coisas. Onde tem gente com fome perto desse restaurante e onde tem entregadores perto desse restaurante. E a nossa inteligência artificial, prontamente, já busca essa informação. O segundo fator que a gente se preocupa em entregar é o valor do pedido mínimo. Para quê? A gente quer muito que cada pedido valha a pena para o restaurante, para o cliente e para todo o ecossistema do iFood. Então, o valor do pedido mínimo também entra nessa jogada. Existe um terceiro componente dessa inteligência, que é a forma de pagamento. Vocês não têm necessariamente os mesmos clientes, nem os mesmos tipos de negócios. Então, a gente precisa, de forma inteligente, sugerir qual o melhor mix, qual a melhor forma de pagamento para cada tipo de negócio e cada tipo de entrega. E a nossa inteligência artificial considera isso também. E o quarto ponto, mais importante de todos, a taxa e o tempo de entrega. É aí que mora a nossa inteligência. A gente saber exatamente onde estão os clientes, qual é o momento da fome, como que a gente vai fazer para entregar esse pedido no tempo certo para cada cliente. Tudo isso é a inteligência que construímos e garantimos a qualidade da experiência para todo mundo dentro do nosso ecossistema. Além de, depois de criar todo esse aparato de inteligência, temos alguns resultados. Testamos isso durante algum tempo e tivemos resultados incríveis. Hoje, são mais de 106 mil entregadores ativos na nossa plataforma. Dá para acreditar? São 106 mil entregadores que apostam na tecnologia do iFood e apostam em vocês, no poder que vocês têm de criar mais pedidos. E apostam no iFood como uma alternativa de renda e de autonomia para as suas entregas. É incrível atingir esse resultado em tão pouco tempo. A logística do iFood também cresceu muito rápido. E hoje estamos em 247 cidades pelo Brasil todo. Estar em 247 cidades, gente, é muito mais do que estar espalhado pelo Brasil, que já é um baita desafio. Mas não basta estar. A gente conhece cada uma dessas cidades. A gente sabe quais são os horários de pico, quem são os clientes, quais são os horários, quais são as peculiaridades de cada hub. E a gente resolveu conhecer isso muito bem, a fundo, para conseguir ajudar os restaurantes a terem o melhor resultado em qualquer lugar que a logística iFood esteja. Tão bons que hoje já são mais de 147 mil restaurantes com o plano entrega, com a logística iFood. É incrível pensar que 147 mil restaurantes, famílias, apostam na nossa tecnologia para fazer as suas entregas da forma mais segura, com a melhor experiência. Isso, para a gente, é o melhor resultado do trabalho que a gente passa todos os dias pensando como melhorar. Além de ter tanta gente, tantos pedidos, não basta ter tudo isso e o tempo de entrega também não ajudar. A gente está com fome, o pedido já nasce atrasado e a gente tem como média de tempo de entrega 27 minutos na nossa logística. Média, gente. Existem pedidos que são super rápidos, 12 minutos, dependendo do modal, da distância dos pedidos, pedidos curtos, pode ser sempre muito mais rápido que isso. O que a gente quer é garantir uma entrega segura para o entregador e de qualidade para o restaurante e para o cliente. Mas esse é um ótimo número para ter como padrão da nossa operação, né? A gente se orgulhou muito quando atingiu essa marca. Além de tudo isso, entrega rastreável, tanto pelo restaurante quanto pelo usuário, tornando essa experiência muito mais segura e sem aquela preocupação de cadê o entregador, onde está o pedido, já saiu, não saiu, o cliente está com fome. Tudo isso é respondido pela logística iFood como entrega rastreável, que deixa tranquilo o restaurante, sabendo que o pedido vai chegar, que chegou, que está quentinho, que está num tempo legal. E também o cliente, para aquele momento de vou procurar a chave de casa, vou procurar onde está o chinelo, chamar o entregador, prender o cachorro, porque o meu iFood está chegando. Então, essa é uma entrega poderosa da nossa tecnologia e que a gente conquistou com muita inteligência e um trabalho muito duro, buscando melhorar todos os dias. A gente tem muito orgulho dessa história. Passando para a próxima etapa da nossa jornada, vou contar para vocês um pouquinho do caminho desse pedido. Como que acontece essa história, então, Fabi? É rastreável, é seguro. Mas como que isso acontece na prática? Vamos juntos. Lembra da conexão que eu falei. A partir do momento que o restaurante aceita o pedido do cliente, está com a gente. A bola está no nosso pé. A logística iFood entra em ação. O pedido é criado, confirmado pelo restaurante e daí aparece ali na tela de vocês que o pedido está sendo alocado. Está em alocação. Alocação é um palavrão, né, gente? É uma palavra esquisita. Eu também não conhecia muito bem antes de entrar na logística iFood, mas vou colocar aqui uma tecla SAP para a gente entender um pouquinho melhor esse conceito. A alocação é o momento que a gente considera o tempo estimado para o preparo daquele pedido e encontra um entregador certo para receber aquele pedido. A alocação é o pedido certo para o entregador certo na hora certa. Pensa que esse pedido pode demorar bastante, a gente não precisa necessariamente do entregador que está mais perto do restaurante. Pode ser outro entregador. Ou então, um pedido que é curto e pode ser feito de bicicleta, de bicicleta elétrica, de moto. A gente precisa entender qual é o modal ideal para entregar aquele pedido com mais qualidade. Isso é a alocação. Tem uma situação que donos de restaurante que trabalhavam presencialmente estão acostumados e que para mim define muito bem o que pode significar a alocação. Sabe aquela pessoa que combinou com um amigo de almoçar num restaurante, de jantar num restaurante, chega primeiro e o garçom faz a seguinte pergunta você já quer pedir a entradinha? E essa pessoa pode cometer um erro. O de aceitar pedir a entradinha antes que a outra pessoa esteja na mesa. E aí, gente, é um problema de alocação por quê? O tempo estimado para o preparo daquela entradinha certamente não é o mesmo do amigo atrasadinho dessa pessoa que ainda está no banho e está falando que está chegando. Ou seja, sempre que a gente tem uma parte esperando a outra e esse tempo dessincronizado, a gente não teria uma boa alocação. E é isso que a tecnologia do iFood entrega nesse momento. O pedido certo, na hora certa, para o entregador certo. Ficou claro? A alocação parece uma palavra difícil, mas fala sobre a expectativa e o momento certo de cada pedido. Continuando a nossa jornada. O pedido foi alocado, o entregador aceita esse pedido, começa a se deslocar até o restaurante, considera a cidade, vê no GPS, confere todas as informações e chega até o restaurante. E aqui, pessoal, vou fazer uma pausa com vocês, porque é um dos momentos mais importantes da nossa jornada. Por quê? É o primeiro grande encontro proporcionado pelo iFood. É o grande encontro entre o restaurante e o entregador, que são duas partes fundamentais e importantes do nosso ecossistema. É a primeira vez que eles vão se encontrar e a gente precisa que isso aconteça de uma forma muito legal. E para isso acontecer, eu tenho três dicas para vocês. Duas bem práticas e uma que é do coração e fala do propósito da logística do iFood. A primeira dica é que existem entregadores que eu tenho certeza que são velhos conhecidos dos restaurantes de vocês. Estão sempre por lá, conhecem a casa, conhecem as pessoas e para esse cara é sempre muito mais fácil fazer entregas. Ele já sabe onde ele precisa ir, onde ele retira, com quem ele fala, mas existem entregadores que estão começando, que estão visitando o estabelecimento de vocês pela primeira vez. E ter uma boa sinalização para que ele não se perca é fundamental. Agiliza demais. Evita aquele momento de como será que é? Estou com uma dúvida aqui, com quem eu falo? uma boa sinalização no ambiente da expedição pode facilitar demais o trabalho da logística, do entregador e até do restaurante, claro. Existe um segundo momento também muito importante, e a minha segunda dica prática, de confirmação da coleta no momento que o entregador retira o pedido. Gente, a hora quente da entrega, está todo mundo com pressa, o cliente está com fome, o restaurante quer que o pedido chegue quentinho, e o entregador quer fazer aquele pedido logo, claro. Mas existem um minutinho, alguns segundos que podem facilitar o trabalho de todo mundo, que é confirmar a coleta, os dados, o número do pedido, o nome do cliente. Tudo isso garante, especialmente em restaurantes que estão com alto volume ali na hora do rush, que não tenha nenhum erro, e isso facilita demais o trabalho da logística. Agora, vamos conversar. A terceira dica que eu falei para vocês vem do coração e fala do propósito da logística do iFood. Nós estamos conectando o nosso ecossistema, e é muito importante que nesse momento de encontro exista empatia e uma boa relação do restaurante com o entregador. O entregador está ali entregando o melhor dele, ele está buscando uma renda, ele está buscando fazer aqueles pedidos e está pronto e está construindo a reputação dele dentro da nossa plataforma. E o restaurante, obviamente, quer fazer cada vez mais pedidos. Então, essas duas pontas, quando se conectam, tem um bom relacionamento, tem uma troca, tem o olho no olho que eu estou tendo aqui com vocês agora, gente, acreditem, que o trabalho flui de outra forma. De outra forma para o entregador, de outra forma para o entregador que vai chegar até o cliente com uma outra mentalidade, com outro humor, com outro astral, e para o restaurante ter o iFood perto de si num outro astral também. Esse momento, esse encontro é fundamental na nossa história. E para mim, é a dica principal, porque cumpre o nosso propósito de ter uma comunidade forte, uma comunidade que vive iFood e que a gente consegue transformar através de uma experiência muito legal na nossa plataforma. Então, guardem essa dica no coração, porque para mim ela é a mais importante e é a que cumpre o papel mais relevante da nossa logística. Ok? Continuando a nossa jornada, então, do pedido, porque temos alguns outros encontros pela frente. Mas o entregador chegou, viu bem sinalizado ali na área de expedição, confirmou o número do pedido, fez aquela amizade rápida do restaurante ou com quem está ali na frente e segue para o cliente em direção. Essa parte é tão importante porque, como eu falei para vocês, tudo isso está sendo monitorado por vocês e pelo cliente, que vai conseguir esperar esse pedido de uma outra forma. Vai conseguir sair do banho com calma, pôr a roupa, conseguir chamar o elevador, prender o cachorro dele, fazer tudo com calma e saber que o entregador vai chegar daqui cinco minutinhos e que está tudo certo. Bom, o entregador está se deslocando até o cliente, mas aqui aparece uma oportunidade da gente interagir aqui, nós, iFood e restaurante, e que é muito importante para a gente e para a experiência de todo mundo. É possível que o restaurante possa avaliar no gestor de pedidos o entregador que acabou de sair dali e a gente quer muito saber como foi essa experiência, como vocês avaliam esse entregador. A gente quer conhecer melhor todos os nossos parceiros e é super importante que vocês tenham essa troca junto com a gente através do gestor de pedidos. Ali vocês vão ver a fotinha do entregador, vão conseguir dar para ele a nota, contar para a gente se teve algum problema ou se não teve, mas contem para a gente como foi essa experiência porque é assim que a gente melhora a nossa plataforma. Através da troca, através de qualquer problema que vocês tenham, pingem o nosso atendimento, falem com a gente, contem o que aconteceu. A gente está sempre muito disposto a melhorar, atender vocês e compartilhar com vocês as alegrias e as dores que possam vir a acontecer durante a operação. Acho que o nosso principal diferencial é estarmos prontos para essa troca e amarmos essa troca. Seguindo a nossa jornada de pedido e depois dessa nova troca entre restaurante e iFood, chega o momento do terceiro encontro que é o do entregador com o cliente, onde ele conclui aquele pedido e conclui esse pedido o restaurante fica sabendo também dessa conclusão. Então, temos um pedido perfeito. será? Será que tudo acontece também de forma perfeita ou temos a logística também consta com uma inteligência de inovar nos momentos de adversidades? Gente, problemas acontecem e a logística boa é aquela logística que está preparada para qualquer adversidade. Imagina um dia de chuva a gente fazendo entregas em uma cidade grande como São Paulo e o Rio de Janeiro. Será que o trânsito é igual? Será que a rota do entregador vai ser a mesma? Será que nada vai acontecer? Não, né, gente? Tem algumas adversidades. Vou dar outro exemplo de algo que pode acontecer. Eventos próximos. Agora, na pandemia, estamos restritos, Está mais tranquilo. mas ontem foi dia de derby. Infelizmente, para mim, sou corintiana, para a felicidade do meu marido que é palmeirense, mas a gente sabe que a cidade de São Paulo num dia de clássico muda. A região perto do estádio e de onde estão acontecendo os eventos fica completamente congestionada. Seria o caso de ontem, caso ainda não estivéssemos nesse contexto super restrito, mas pode acontecer. E isso muda o jogo para a logística também. Um outro exemplo mais comum e que acontece em qualquer cidade. Uma via interditada, uma obra, uma manifestação. Tudo pode acontecer. E o papel da logística é estar preparado também para esses momentos. A gente saber o que fazer dentro desses momentos. E quando isso acontece, nós reduzimos temporariamente o raio de entrega. Por quê? Para a gente conseguir continuar entregando com excelência, com qualidade. Não importa o que está acontecendo, o cliente quer receber aquele pedido da mesma forma, do mesmo jeito, quentinho, fresquinho, geladinho, a forma que ele imaginou receber. Então, nós reduzimos esse raio para poder continuar oferecendo excelência para o cliente, para o restaurante, entendendo de forma empática o entregador. Então, sempre assistindo todas as nossas pontas. Outra coisa que pode acontecer dentro da logística e que a gente quer ter sempre a melhor inteligência para resolver. Gargarros na operação, pedidos simultâneos, alta expectativa, tudo isso acontece e nesses casos a gente recomenda uma pausa temporária na operação até que ela seja normalizada. O que isso significa? Poxa, Fabi, quer dizer então que eu corro o risco de precisar parar a operação? Calma, os parceiros que têm o plano de entrega iFood tem acesso a opção de agendamento o que significa que você não vai deixar de receber aquele pedido. A gente só vai agendar ele para um horário que a gente garanta a entrega com a mesma qualidade de forma rastreada com todo carinho e cuidado que o pedido merece chegar até o cliente. Então, todos esses ajustes de logística acontecem também através da nossa inteligência, da nossa tecnologia que está trabalhando a favor de vocês, das pessoas, das experiências em todas as pontas buscando entregar sempre o maior equilíbrio da operação que é o grande objetivo da nossa logística. Vou pedir a gentileza para passarem um slide para mim porque o meu passador aqui não está funcionando. Foi? Muito obrigada. O equilíbrio da operação é fundamental. A gente quer sempre oferecer o equilíbrio para todas as pontas do nosso ecossistema. Vocês terem bons resultados significa que o iFood tem bons resultados. Quantos mais pedidos os restaurantes iFood fazem, mais pedidos dentro do iFood, mais gente a gente está alimentando, mais experiências incríveis através da alimentação a gente está criando e isso é importante demais porque é o nosso objetivo, transformar o mundo através da alimentação com muita responsabilidade, com muita consciência. Sabemos que tem muitas partes que dependem de nós, dependem da nossa tecnologia, mas o nosso grande objetivo é colocar a nossa tecnologia a serviço das pessoas para que vocês tenham acesso à nossa melhor versão, para que os clientes tenham acesso à nossa melhor versão e os entregadores também. Esse é o nosso sonho enorme, é isso que a gente faz todos os dias dentro da logística iFood e tem sido incrível porque a gente aprende todos os dias como fazer isso melhor e melhor e melhor. Vai ser incrível também a gente entender nesse contexto, nesse último ano de pandemia que vivemos, sabemos que existiram inúmeras dificuldades, inúmeros aprendizados para todos nós e o iFood de forma muito responsável buscou conversar com vocês, entender o momento dos restaurantes e ajudar da forma que a gente mais sabe que é com tecnologia, com empatia, com uma operação qualificada que possa ajudá-los. Na sequência nós vamos ouvir alguns, um case de Campinas que mostra um pouco dessa história e como a gente ajudou a transformar essa experiência por lá. Bora? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, sou de Campinas e sou um dos sócios proprietários do restaurante Manapolk. Manapolk é um restaurante de comida havaiana que nasceu em dezembro de 2018 em Campinas e hoje a rede conta com 11 lojas e mais nove a serem inauguradas até o final de 2021. Nós estamos em plena expansão no meio dessa pandemia. Com certeza, o que nos deu fôlego para crescer durante essa pandemia foi o nosso delivery. então todos os nossos olhos estão voltados para a nossa operação de delivery e para você se sobressair no iFood no meio de tantos concorrentes você precisa ser acima da média em alguns pontos e eu acho que a minha operação em alguns pilares ela é acima da média e é por isso que a gente se destaca. Então, primeiro, a rapidez na nossa entrega. Hoje a nossa operação é toda voltada para dar agilidade e fluidez na minha entrega. O entregador na maioria das vezes ele chega no meu restaurante e o pedido dele já está pronto e quando não está o tempo máximo de entrega que ele fica lá o tempo máximo de espera que ele fica ali na porta do meu restaurante é de 5 a 10 minutos. A gente já teve feedback de clientes que receberam seus pedidos em 8 minutos. Então, imagina só você está no conforto da sua casa pega seu celular abre o aplicativo do iFood seleciona seu prato faz o pedido paga depois de 8 minutos chega o entregador tocando a campainha da sua casa com seu pedido ali fresquinho. Isso faz toda a diferença. Eu tenho certeza que o Mana sai na frente de muitos outros restaurantes pelo tempo da entrega. Demais, né, pessoal? O case é o que enche o nosso coração assim de carinho quando a gente vê que a gente realmente transforma e ajuda vocês potencializa o resultado de restaurantes transforma vidas transforma experiências algo muito legal a gente fica muito feliz quando vê esse resultado. Vamos para perguntas? Estou pronta aqui esperando por vocês. Deixa eu ler. É, quando não tem um entregador alocado podemos fazer entrega própria e receber pela rota? Pessoal, para cada situação específica existe um time de atendimento que vai ajudar vocês a tomar a melhor decisão ali no calor do momento. Por quê? O iFood não reembolsa qualquer rota que tenha sido criada e não tenha sido validada por nós. Então, o melhor caminho que existe é vocês falarem com o atendimento e combinarem para aquela situação o que de melhor pode ser feito. A gente sempre vai considerar a experiência do cliente a experiência do restaurante como fator decisor. Então, o melhor caminho é sempre conversar com o time de atendimento para que possa orientar vocês no momento certo. Beleza? Vamos para a próxima. Por que existe a restrição de praça? Boa! Obrigada pela pergunta. Eu contei para vocês que imprevistos acontecem e que a gente precisa ter um controle ali pertinho da nossa operação para que não tenha nenhum problema. Seja uma chuva, uma manifestação, um grande evento. Então, a restrição por praça ajuda a gente a controlar esse momento quente da entrega e garantir a excelência de cada um desses pedidos. A gente não quer... A gente quer sempre fazer mais pedidos, quer ajudar vocês... A gente só quer entregar se for excelente, se for uma experiência incrível para o restaurante e para o cliente final. Caso contrário, a gente prefere restringir, reduzir e ajudar vocês a se reorganizarem para esse momento. Fechou? Vamos para a próxima. Por que não temos autonomia sobre a taxa de entrega e pedido mínimo? Ótima pergunta. E ela pode ser respondida através da nossa tecnologia. Lembra que eu falei que a gente fez, né? Existiam muitos restaurantes que faziam entrega sem a ajuda do iFood. A gente resolveu colocar uma inteligência artificial por trás disso e garantir que todas aquelas decisões sejam recalculadas o tempo todo da forma ideal para cada uma dessas situações. Então, a gente confia e aposta que essa tecnologia é a grande solução para a gente conseguir estimar taxa, tempo de entrega, todos aqueles fatores que eu contei para vocês que são importantes e são importantes por quê? São eles que vão mudar a experiência de vocês e dos clientes. Podem apostar. não existe nada melhor do que receber algo que você queria muito, que você estava morrendo de vontade de comer no tempo certo do jeito que você planejou. E é por isso que a gente tem uma logística redondinha tomando essas decisões com muita tecnologia, com muita responsabilidade o tempo todo. Ok? Respondido? Vamos para a próxima? Temos mais? Vamos ir contando. as avaliações por conta do pedido ter chego, revirado, é contabilizada na nota dos restaurantes? De jeito nenhum, gente. A logística do iFood é muito responsável e a partir do momento que a gente saiu com o pedido do restaurante, a responsabilidade é toda nossa e a gente toma todo o cuidado para que isso não impacte de forma nenhuma. Qualquer problema que possa acontecer nesse período não impacte o restaurante de nenhuma forma. Nem economicamente, nem como nota, de forma nenhuma. A responsabilidade é nossa. Quando a gente assume um negócio e assumiu que a gente queria tornar esse negócio uma solução incrível para restaurantes, a gente não aceita ser menos do que incrível. E essa é a nossa grande aposta sempre como logística e a resposta sempre para os nossos clientes. Temos mais uma? Mais duas? Por que não conseguimos chamar o entregador? Boa! A logística e food quer estar em todos os momentos da entrega. A gente mostrou aqui cada uma dessas etapas e a gente sabe determinar através da nossa inteligência qual é o melhor entregador para aquele momento e para aquela entrega. Então, a gente controla tudo e tem tudo dentro da nossa inteligência logística para que vocês possam ter a melhor experiência possível e o entregador também, tá, gente? É super importante para o entregador esse momento da alocação, da decisão de pedido. Com respeito da melhor forma do mundo, garantindo a qualidade para ele, para o trabalho que ele está desempenhando e para o cliente que vai receber aquele pedido com muito cuidado. Temos mais uma? Fechamos? Legal. Fechamos, pessoal, com todas essas perguntas. Gostaria de agradecer vocês demais por essa oportunidade, por esse momento. É incrível ter essa troca olho no olho. Lembra que eu falei no começo dessa... Como a gente construiu cada uma delas pensando em garantir qualidade, respeito, nutrir negócios, empoderar negócios, mudar o Brasil através das nossas entregas. É muito importante que a gente possa fazer isso de mãos dadas com vocês, com a parceria que sempre tivemos. vocês são as estrelas, é de vocês que saem a comida, aquilo que os clientes buscam de melhor no iFood, que buscam alimentar momentos na vida de cada um deles. A gente não pede só comida, a gente pede um momento, a gente pede um desejo, um propósito, um momento de estar sozinho, um momento de estar com a família. E é incrível trabalhar em uma logística que busque conectar todas essas pontas e levar todos esses momentos para todos os nossos clientes. E ver também negócios e restaurantes pequenos, médios, grandes, mas como cada um de vocês interage com a nossa plataforma, com uma experiência diferente, com uma expectativa diferente, mas com um resultado que não deveria ser diferente. Deveria ser de excelência, de confiança, de resultados. É só assim que a gente vai conseguir transformar o Brasil. através do trabalho incrível de restaurantes, através do trabalho de entregadores que estão conectados e confiam na nossa plataforma, e levando comida à mesa de milhares e milhares de brasileiros. A gente quer sempre fazer mais entregas, estar mais perto de vocês, aprendendo todos os dias com essa experiência. O E-Food é uma empresa que aposta demais em inovação, em tecnologia, e a gente está sempre estudando, buscando aquilo que a gente tem de melhor para entregar para vocês. É um prazer imenso falar dessa logística. Ao longo de dois anos e meio que eu estou aqui, são milhares de pessoas que passam por aqui e pensam 24 horas em como criar a melhor experiência para vocês. E isso, para mim, não tem prazer, não tem brilho no olho maior do que fazermos isso juntos. É uma honra mesmo estar com vocês, contando um pouquinho da nossa logística, do nosso trabalho de todos os dias. Fechado? Estamos encerrando? Legal. Pessoal, gostaria novamente de agradecer a todos vocês pelo espaço, pela paciência, por entenderem um pouco mais da nossa logística. Falem com a gente, confiem em nós, espero que todos vocês tenham uma experiência incrível e que vocês tenham entendido um pouquinho melhor todo o nosso trabalho e tudo aquilo que a gente acredita que seja transformar a experiência de vocês. Agora, vamos encerrando. Na sequência, teremos um intervalinho bem curto e, na sequência, uma nova sala aqui, suspeito que é a Bianca falando de promoção. Então, se vocês quiserem escolher a sala 3 de novo, acho que é um ótimo momento para vocês conhecerem um pouco mais desse universo que gera bastante dúvida para restaurantes também. Muito obrigada, pessoal! Tchau!